Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Bianchi e estamos no canal Despertando a Poesia. Hoje o tema que eu trouxe para vocês é sobre fronteiras, com a minha poesia autoral, Além das Fronteiras. Fique aqui comigo até o final do vídeo. Além das Fronteiras Romperemos as fronteiras a fim de engendrar a supremacia do bem, unificar as nações todos num só ideal. No reino dos céus não há fronteiras, limites ou barreiras para fazer valer o bem e o amor. A estrada para Além das Fronteiras faz pelo caminho da compaixão, pela satisfação à benevolência, da justiça vinda do coração. Comece agora esta jornada rumo à unificação. Lembre ter em seu coração a verdade espiritual a qual será sempre o amor à nova alvorada. Essa poesia Além das Fronteiras foi tirada do meu livro, Murmuros da Alma, que foi lançado este ano. Vocês podem ver que tem uma borboletinha aqui na capa. Foi eu mesma que tirei. Foi um momento único porque, na verdade, quem consegue acompanhar o voo de uma borboleta? Ela estava ali entre a vida e a morte. Eu consegui tirar ali aquele momento muito lindo que a gente... A gente, às vezes, quando tem experiência com animais, com insetos, com... Eu já tive muitos insetinhos que... Joninhas, borboletas, enfim, grilos. E já tive muitas experiências com esses animaizinhos. É muito bom. É um momento muito único. Dá muita alegria para a Alma. A reflexão que eu trouxe através da minha poesia, Além das Fronteiras, é a gente pensar por que existem tantas fronteiras no mundo. A gente pode ver que a questão da fronteira é uma criação humana muito antiga. Ali, desde que houve a necessidade de se criar comunidades em que um pensa de um jeito, outra comunidade pensa de outra maneira, foi necessário ter essa divisão. E também a gente vê a questão territorial. A gente vê entre os continentes. Isso é indubitável a gente ter ali a separação, a divisão. Mas por que a consequência dessa questão de fronteiras que existem no mundo sempre foram as guerras sangrentas? E a gente percebe que a supremacia de nações, ao poder, é sempre em detrimento de outro. O poder, a supremacia de um país, é em detrimento de outro. Não há unificação de ideais. A questão dos valores, da moral, da ética. Não existe uma unificação em relação a isso. Há diferentes pensamentos, religiões. Não estou criticando a diferença dessas religiões. A religião, ela sempre vai existir diferentes. Assim como aos seres humanos somos diferentes e temos a diversidade, a biodiversidade também, em relação à natureza, em relação aos continentes, a gente vê na nossa diversidade cultural. E isso faz com que a gente pense. Será que é a necessidade de se criar muros dividindo outras pessoas, pessoas, famílias? Será que existe a necessidade de ter essa criação de muros ao invés de criar uns pontes que conectem um com o outro? Quer dizer, o nosso eu superior, nosso espírito com o outro. Que a gente tem o mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade. Será que realmente existe a necessidade de criar tantos modos? A gente vê ali a questão do México e Estados Unidos, que há o impedimento para que imigrantes ilegais não adentrem no país. A gente vê que isso acaba tirando a oportunidade de outras pessoas conhecerem outros lugares, poderem trabalhar em outros lugares. Há, inclusive, o preconceito de muitas nações europeias contra pessoas latino-americanas. O próprio Estados Unidos também tem muito preconceito. Então, isso só cria desunião, desigualdade, desamor. E a gente está, astrologicamente falando, a gente está numa nova era. Já dentro de uma nova era, a era de aquário. Em que a fraternidade, a questão de a gente se unir em grupo e ter ideais nobres, isso tem que ressaltar. Como eu disse, astrologicamente, a gente tem ali os auspícios de uma nova era. E a gente vai precisar ter muito em mente a questão do grupo, a questão da fraternidade, da tecnologia. A gente compartilhar as tecnologias, os saberes, os conhecimentos. Isso tudo é a era de aquário. E será que nessa era de aquário cabe muros e fronteiras? Será que a gente não vai precisar ter uma nova convicção, um novo conceito de que é a união, de que é a fraternidade, a unificação, de que é a política, as ideologias? Será que não vai ter que resultar aí num novo pensamento, um novo conceito de humanidade? Bom, eu quis trazer essa reflexão porque eu acho muito interessante. Há um estudioso, o Edson Passetti, do Núcleo de Estudos Sociológicos Libertários Sociais Libertários da PUC, que fala que a fronteira é limitante, que, na verdade, se não existisse fronteira, a fronteira seria muito mais interessante, porque não iria existir a necessidade de taxa fundegária. Muitas nações não teriam a supremacia, seria uma única ideal. Seria um cidadão do mundo, cidadãos do mundo. Ou seja, seria muito mais viável e diminuiria a questão da violência, porque a gente teria o crime, né? A gente teria um foco maior nos problemas de cada nação, por exemplo, a fome e a miséria na África. A gente teria um olhar sem ter a necessidade de envolvimento de políticas, de ideologias. É claro, muitas questões religiosas que há, os conflitos entre muitas nações árabes e orientais, a gente teria ainda esse problema que seria também, haveria a necessidade de ter um maior foco para isso. O que seria necessário para que esses conflitos diminuíssem e se extinguíssem. Mas aí seria já uma outra questão para se falar e pensar. O que eu quis trazer para vocês é mais uma mensagem, uma reflexão de amor, de paz, de fraternidade, para que vocês possam construir ali pontes ao invés de muros que muitas vezes a gente constrói entre nós e o outro. Ter aí uma conexão de irmão mesmo, irmão fraterno, irmão amigo, aí fraterno do mundo, para que a gente possa construir um mundo melhor mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade de passar essa mensagem para vocês. Espero que vocês possam deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscrevam caso não seja inscrito. Ativem os sininhos para que novos vídeos, para que vocês possam receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada! E aí